Chegamos ao final de mais uma semana e é hora de conferir os aplicativos mais legais que passaram pela redação do Baixaki nos últimos dias. Nossa lista traz cinco aplicativos de utilidade e personalização, além de cinco jogos incríveis para você se divertir. Vamos aos eleitos! Para abrir a nossa lista trazemos o uTorrent Beta, um dos clientes de torrent mais populares no mundo que chega em sua versão para Android. O app traz telas de gerenciamento de downloads, além de direcionar você para uma busca personalizada nos principais sites que oferecem arquivos de torrent. Que tal utilizar uma interface que realiza ações através de desenhos na tela? Essa é a ideia de Gesture Shortcuts Launcher. Você pode abrir apps ou sites específicos, fazer ligações, enviar mensagens, encontrar contatos na agenda e mais uma porção de coisas apenas desenhando no display de seu Android. Um painel completo recheado de informações para o Android. Esse é o Mini Info System Widget App, uma forma interessante de visualizar dados e monitorar o desempenho do aparelho. Você ainda conta com widgets para home screen, que facilitam o acesso ao aplicativo. Go Backup Pro é um aplicativo de grande utilidade para qualquer pessoa que possui um dispositivo móvel como smartphones e tablets. Ele é capaz de realizar um backup completo de dados armazenados em seu Android, garantindo a segurança da informação em caso de perda do aparelho. O último app da seleção de programas de utilidade e personalização é o Super Typo Weather InfoClock, um widget diferente e elegante para a home screen do aparelho. Ele não exibe imagens, apenas dados que aparecem com um layout moderno, trazendo informações como data, hora, temperatura e status da bateria. O primeiro jogo de nossa seleção para o feriado de 7 de setembro é CS Metal Slug. A ideia aqui é eliminar todos os terroristas que aparecem na tela com armas e granadas, nesse game de tiro com vários cenários e modos de jogo para você se divertir. Se você gosta do super popular Temple Run, Super Penguins é uma excelente opção de jogatina com um estilo muito parecido. Você precisa salvar pequenos pinguins dos tentáculos de polvos inimigos, percorrendo a maior distância que conseguir em meio a vários obstáculos. As personagens de Bombshells Hells Bells são belas garotas que gostam de velocidade, manobras radicais e explosões no ar. Você vai se divertir com esse game de combate, pilotando aviões com armamentos pesados e destruindo inimigos. Kingdom Royale é um game de gerenciamento em que você precisa proteger seus territórios e fortalecer seu exército para a luta em um mundo de fantasia. Ele aparece em nossa seleção da semana por trazer um tema diferenciado, gráficos incríveis e jogabilidade muito divertida. O último game dos melhores apps dessa semana é Empire War Heroes Return, um jogo de estratégia em tempo real. Você pode escolher se vai controlar heróis humanos ou terríveis orcs das forças do mal, defendendo sua cidade e invadindo territórios inimigos para somar muitos pontos. Finalizamos aqui mais uma seleção com os aplicativos mais legais da última semana do Baixa Aqui, para rechear seu tablet ou smartphone com sistema operacional Android. Até semana que vem! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!